Vida que corre nas veias Um gesto simples e de solidariedade levou os alunos e funcionários da ASFIP a engajar-se no dia D de doação de sangue ao hemonúcleo de patos. A campanha buscou despertar o espírito solidário nas pessoas. A nossa participação é importante até para despertar no nosso aluno o senso de responsabilidade social com a área afim, com a área que eles trabalham de fato que é a saúde e os demais também com a educação, áreas afins, importantes para a formação da cidadania essa cidadania que precisa ser exercida com participação, com ações concretas. A mobilização da comunidade acadêmica é o primeiro passo de um trabalho que deve ser desenvolvido o ano todo. Essa campanha é importante que ela seja feita durante todo o ano, né? Mês a mês vinha, por exemplo, uma turma da parte de medicina, outra turma da parte de fisioterapia, de enfermagem e assim por diante, porque aí deixa os nossos estoques de uma maneira que a gente trabalhe o ano todo tranquilo. A ideia foi acatada pelas FIP e o dia D de doação de sangue marcou o início de uma parceria entre a faculdade e o hemonúcleo. Então nós vamos montar um cronograma de participação, cada mês um curso responsável por estimular as demandas voluntárias e orientadas para que ao longo de todo o ano, de 2016 e futuros, naturalmente, possa existir então uma ação nossa nesse processo de doação. Segundo a direção do hemonúcleo, para manter o estoque de sangue é preciso uma demanda de cerca de 400 doações por mês. O hemonúcleo faz parte de uma rede de bancos de sangue. O que é coletado aqui é encaminhado para João Pessoa e Recife para ser analisado. De volta a Patos, o sangue abastece instituições de saúde daqui, de cidades vizinhas e até de outros estados. Muito mais que doadores, os voluntários têm a consciência de que estão cumprindo o seu papel cidadão e, acima de tudo, humano. E a gente sabe o sofrimento das pessoas quando estão precisando de sangue. Então a gente se põe no lugar do outro e um dia também a gente pode precisar do sangue e esse ato de doação, de humanização é importante para toda a sociedade. Quem quiser seguir o exemplo e ser um doador pode procurar o hemonúcleo. A iniciativa é sempre válida e muitas vidas agradecem. Legenda Adriana Zanotto